Olá, gente! Olá, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Como é que vocês estão, hein? Por aqui tá tudo bem. Como vocês podem ver, gente, temos arrumação! Até que enfim, gente, eu criei vergonha na cara e dei uma geral no meu brechó, tá? Não tá 100% pronto ainda porque falta comprar algumas coisas, falta melhorar, tá? O que que eu fiz, gente? Eu... Deu a louca aí. Eu me organizei, eu gravei uns 3, 4 vídeos antecipados. Então eu fiquei, né? Relax. Fiquei de boa por 4 dias. Tinha vídeos gravados já e ficou livre o meu espaço. O que que eu fiz, gente? Eu entrei aqui dentro meio-dia e falei, eu vou organizar esse negócio. Vamos botar ordem na casa, tá? Porque eu tava cansada de chegar pra gravar e tá aquela bagunça atrás. Eu já tava ficando com vergonha, tá? Porque eu não sou assim, gente. Eu não gosto de bagunça por muito tempo, tá? É uma coisa que me estressa muito, tá? Então... Nunca que eu ia ficar com o meu brechó bagunçado, tá? Assim, ficou até muito tempo demais, tá? Eu aguentei tempo demais. Quando começou a me incomodar, eu falei, não, eu tenho que tomar uma atitude. E eu comecei... Eu fiz isso, gente. Eu gravei, eu antecipei 4 vídeos, né? E deixei salvo ali. Então eu tava de boa. Eu não tinha aquela preocupação de tá todo dia gravando. Isso me ajudou um monte, gente, porque é uma coisa a menos pra me fazer no meu dia. Isso se chama organização, gente. Organização. A partir do momento que eu comecei a me organizar, as coisas começaram a dar certo. E é isso que eu vou fazer aqui dentro, gente, nesse espaço de trabalho, tá? E quero pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, gente. Vamos me ajudar a crescer, evoluir, porque eu tenho muita coisa bacana pra fazer com esse canal, gente. Não é simplesmente vender roupa. É também conseguir ajudar pessoas. Ajudar a juntar garimpos, doar. Principalmente roupa infantil, gente. Que eu sei que tem muitas mães sozinhas que não têm condições de comprar. Muitas moças que estão ganhando filho e não têm enxoval. Eu quero muito, sabe? Só que eu preciso contar com a ajuda de vocês. Eu também preciso crescer aqui. Eu preciso bater minhas metas pra mim passar a ajudar outras pessoas, tá, gente? Porque eu pretendo fazer enxovalzinhos, assim, pequenos, né? Não muita coisa também. E doar, né? Pras meninas que estão grávidas e que não têm condições financeiras de comprar roupa. Então, é isso aí, gente. Eu fiz uma seleção, gente, nesse brechó. Que vocês não... Tem três sacolas aqui na minha frente, tá? De roupas que eu vou doar, tá? Que eu não vou vender. Que são roupinhas, assim, que tu compra no calor da emoção. Que depois tu vê que não dá pra vender, tá? Então, é isso aí. Até porque vocês, né? Que compram, merecem peças boas. Merecem roupas de qualidade. E é isso que eu tô fazendo cada vez mais. Selecionando, tá? Então, bora lá, gente. Ver alguns garimpos, tá? Fiquei muito feliz. Tô aliviada, né? Aqui é só um cenário. É uma cortina branca que eu já tinha. Nada, gente, que tem aqui. Eu gastei. Não gastei dinheiro nenhum. E ficou arrumadinho do jeito que simples, tá? Mas ficou as coisinhas no lugar, assim. Ainda falta arrumar os calçados. Mas eu já tô bem feliz, gente. Bem feliz. Se vocês quiserem tour, eu faço tour. Tá bom? Tem um outro lado aqui que é pra gravar também. Precisa ser arrumadinho. Terminar de arrumar. Porque eu preciso comprar varão mais forte, tá? Pra segurar um monte de cabide. Preciso comprar mais cabides também. Mas, né, gente? Só de não ter aquela bagunça aí. Só um spoilerzinho, ó. Tem uma baguncinha ali, mas é roupinhas infantil. Que é caixa. Que tá pra reserva. Que eu também vou organizar, tá? Então, é isso aí, gente. Bora lá garimpar. Que é pra isso que vocês estão aqui, né? E se inscreve aí no meu canal. Porque eu mereço, gente. Sete horas aqui dentro organizando. Mas, né? É pra mim, né, gente? Eu vou começar com algumas roupas, tá? Que tão aqui na minha frente aqui. Eu separei uma mesa aqui, gente. Pra colocar tudo que vai ser gravado, tá? Então, essas roupas eu sei que não foram gravadas. Que tão aqui em cima. Conforme elas forem gravadas, eu vou tirando, tá? Então, bora lá. Eu vou começar, gente. Com essa blusa aqui. Tá? Uma blusa. Olha. Com essa estampa. Olha que maravilha que ficou pra gravar, gente. Só. Dá destaca mais a peça, né? Olha que linda. Ela é assim. Mandar de pertinho, ó. Essa estampa. Ó. Ela é uma blusa bem levinha, gente. Um tecido bem gostoso de usar. Uma malha fria. Mas é uma peça muito bonita. Eu achei, pelo menos, nessa estampa. Tem essa manguinha. Ela é ombro a ombro, tá? Provavelmente ela fique assim. Eu achei ela bem bacana fazer um look com preto aí. Muito bonita, né? Ela é um tamanho G, tá, gente? A próxima peça, gente, que eu vou mostrar é esse vestido que eu achei maravilhoso, gente. Olha esse vestido que lindo. Olha isso aqui, gente. Que maravilhoso. Eu achei ele muito bonito com esses detalhes em linho, ó. É um crochê, né? Um tricô, ó. Não sei diferenciar, gente. Mas olha que linda essa peça, gente. Maravilhosa. Olha isso aqui. Ela é da marca Cor do Céu. Olha que lindo. Atrás ele é assim. Olha esse cachorro, né, gente? A única coisa que eu não consigo tirar dos meus vídeos é os cachorros, né? Olha que lindo esse aqui, gente. Ele veste um G, tá? Ele é bem larguinho. Ele veste um G. Eu amei essa peça. Amei, amei, amei. Achei bem diferente essa junção do tecido, né? Com o crochê, tricô. Não sei. Próxima peça, gente, é essa calça. É aquelas calças pescador? Não sei como é que é o nome dessas calças, gente. Olha. Eu só sei que ela vai até a altura da canela. Ela veste um 42, tá? 40, 42. Ela é assim, ó. Ela tem um tecido... Eu não sei que tecido é esse, gente. Olha, tem essas cores. É mais socialzinha, ó. Ela vai até a altura da canela, tá? Eu tenho 1,65m, gente. Tô olhando aqui. Realmente, ela vai até a altura da canela, tá? Ó. Tipo aqueles corsário. Eu acho que é corsário que fala, né? A próxima peça é um vestido, gente, florido. Muito bonito. Eu achei lindo. E ele é grande. Ele não é pequeno. Olha essa peça, gente. Eu tá sem cabide, tá? Lembrando que eu não higienizo as peças, tá, gente? Por que que eu não higienizo? Como eu preciso muito rápido das peças, e meu espaço é pequeno pra lá... Eu não tenho lavanderia grande, eu não tenho máquina grande, eu não tenho espaço grande pra... Pra colocar as roupas. É dois filhos, então ia dar muita misturança, gente. Ia ser muita coisa pra minha cabeça. Eu teria que ter alguém pra me ajudar, sabe? Ou mandar pra lavar fora. Então, né? Fica ineviável. Não dá. Dá? Maravilhável, né? Olha esse vestido, gente. Eu achei ele maravilhoso. Ele é um tamanho GL, tá? Ele é da Hering. E ele é bem, assim, bonito, né? Ó. Eu achei uma peça bem bonita. Ele é um GG, né? Veste GG. Na frente ele tem essa amarração aqui, ó. Olha, eu gostaria desse detalhe, ó. Tu que amarra, tá? Tu coloca ele e depois tu amarra aqui, ó. Achei bem legal, ó. Tá? Tu coloca ele e depois tu faz a amarração aqui. Olha, ele é da Hering. Olha que lindo. Comenta aí, gente, se gostaram do cenário. Qual peça vocês gostaram mais, ó. Tá? Muito bonito. Olha que legal. Próxima peça. Eu vou mostrar essa blusa aqui, gente. Eu não sei se eu já mostrei ela aqui. Pode ser que eu já tenha mostrado. Ela é um G1, ó. Mas tá sempre chegando cliente nova, né? Eu lavei ela, gente, porque ela tava amareladinha aqui debaixo das axilas. E ela limpou, tá? Ó. É uma blusa bem bonita. Ela veste GG, ó. Tem essa manguinha. A próxima peça, gente, é um vestidinho verde militar com esse bordado, ó. Só que ele veste um P, tá? Ó. É uma peça bem bonita. Só que ela veste um P. Ó. Um P. Ele é compridinho. Eu tenho... Ó. De novo, eu repeti o teu metro e sessenta e cinco. Ele vai até um pouco abaixo do joelho, gente. Eu achei essa uma peça bem bonita. Ó. Pra quem é magrinha, assim, né? Veste P. Eu achei ele bem bonitinho, gente. Usar com uma rasteirinha. Com sapatênis. Nossa. Muito bonito, né? A próxima peça eu vou mostrar chartinho, gente. Que eu também quase não costumo mostrar. Na verdade, esse aqui é masculino, gente. É dessa marca. Parece uma marca boa de roupa. Ó. É um short masculino, claro. Essa lavagem mais clara, ó. Ele é um tamanho... Ai, aqui não diz, gente. Não tem etiqueta. Mas eu acho que ele é um 44, gente, tá? Um tamanho 44. Próximo que eu vou mostrar é uma saia, gente. Uma saia jeans. Ela veste um 40, 42. Ela veste... Deixa eu ver. É da Bivil. Ela veste 44, tá? Ó. Ela é dessa marca aqui, gente. Eu não conheço, ó. Não sei se vocês conhecem. Aí, comenta, ó. Mas ela é uma saia jeans. Ela vai até abaixo do joelho, gente. Eu achei ela bem bonita. Ela é cinturinha alta. Pode usar com cintinho também, né? Porque ela tem aqui. Ó. Uma saia bem bonita. E tá super boa, tá, gente? Parece ser uma saia de qualidade, assim. Ó. Sainha jeans. Bacana, né? Agora é um short feminino, gente. Um short feminino, tamanho... Ai, meu Deus. 44. Olha. Acho que até serve pra mim, gente, ó. Se ninguém garimpar, eu achei ele bem bonito, ó. Lavagem mais clara. Tem esses botões, tamanho 44. Ele é dessa marca. Ó. Bem lindão, né? Bem bonito. O próximo short, gente... Ficou bem curtinho. Também é um 44. Ele é grande. 46 da Poo, ó. Ele é uma lavagem mais envelhecida, ó. Ele tá mais, né? Ó. Dá pra ver. Mas é um short bonito, assim. Ó. Tá? 46, gente. 46 é bem difícil de achar, assim, aqui, né? Então, quando a gente acha, tem que pegar. E depois também dá pra customizar, né, gente? Olha esse aqui. É um shortinho menor. Esse aqui é um tamanho... Ai, cadê o tamanho? Não dá pra ver o tamanho, gente, ó. Olha que bonitinho. Os shorts tu pega... Tu pega a partir de 10 reais, gente. Dependendo do short, 15. Ó. Tá? Eu tenho um branco. Então, o próximo também é um shortinho, gente, ó. Short. Lavagem mais escura. Ele também é um tamanho bom, gente. Ele é um tamanho bom. Deixa eu ver. Eu acho que ele é 42, gente. Ó. Ele é da Emporio Jeans, ó. Da Emporio Jeans. Eu achei ele muito bonito. Ó. Olha que linda essa etiqueta. Ó. Tem esses botões. Olha que lindo. E ele é um 40... Olha, gente. Ele é um 42, tá? Um 42. E não é curtinho, né? Pra quem não curte esse curtinho, ele é um ótimo vestido. Um ótimo short. Eu vou mostrar, gente, esse casaquinho de lã. De lãzinha, tá? São roupas que eu tenho pra gravar, então eu vou gravar tudo que são novidades, tá? Olha esse aqui. Eu achei ele muito bonito, gente, ó. Nessas cores. Rosa, amarelo, cinza, ó. Tá super inteirinho. Bem bonitinho. Ele tem golinha, ó. Pra te fazer um lookzinho bem espojado. Uma peça bem boa, ó. Tá? Casaquinho de lã. Suéter, fez fala? Eu nem sei aqui, ó. Então, gente, a próxima peça é essa camisa aqui. Ela é P, tá? Ela é um P. Ela tem umas pinguinhos, assim, de amarelado, gente. Parece uma ferruzinha, mas sai, tá? É bem clarinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela tem, mas sai, tá? Ela é uma blusa que já foi usada, mas ela é bem bonita, ó. E diferente, né, gente? Olha, ela tem aqui uma aplicação numa pedra, ó. Atrás também ela tem, ó. Eu achei ela bem bonita. Com esse detalhe. Olha que linda. A manga dela, tá? Ela é um tamanho P, gente. P. 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 Tá? Ai, olha que gracinha essa saia que eu também tenho. Curtinha. Ela é da marca Rachel. É uma marca boa, tá, gente? Ó. É uma marca boa. Ignora os cachorros, por favor, ó. Uma sainha mais curtinha, mas eu achei ela muito bonitinha, ó. Olha que linda, gente. Bem gracinha, né? Fazer um lookzinho. Ela não fica... Ela fica um pouco acima do joelho pra mim, gente. Tá? Deu 1,65m. Ha! Falei de novo. Próxima peça, gente, é esse corsário aqui, ó. Ele veste em 46. Ele foi aumentado, tá, gente? Colocaram essa barra aqui pra aumentar o tamanho dele, tá? Mas o que é bom, né? Que tem muita gente que veste em 46. O cos é bem alto. Bem alto mesmo. Pra vocês terem uma ideia, ó. O fundo é aqui. O cos é bem alto. Então, achei super bacana. Ela é assim, ó. Cigarrete. Que fala, gente, ó. Bem. Tá super boa, tá? Ó. Uma calça aí pra te usar. Cos bem alto. Ah, e a próxima é muito bonita, gente. Olha que linda essa aqui. Nesse floral. Olha. Olha que peça linda. Ela veste 38, 40 no máximo, tá? Olha que linda, gente. Olha essa peça que linda. Eu amei essa peça, olha. Muito bonita. Tem essa estampa. Aquela fica também até a canela, ó. Tem essa estampa nessa cor. Esse coral. Laranjão. Olha que lindo. Achei muito bonita essa aqui, tá, gente? Se você gostou, dá um plinth. Me segue no Instagram. ArrobaGizaCostaDaDica. Tá bom? Que lá vai ter as peças também. Muitas roupas daqui. Eu vou postar lá. Então, vai lá e me segue lá, tá, gente? Abriu minha porta. A última peça que eu vou mostrar pra vocês, gente. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu tenho mais coisas pra gravar. É esse colete aqui que eu achei super bonito, gente. Olha. Ele tem essa composição, ó. Do cetim com o xadrez. Que eu achei lindo, lindo. Ele é uma graça. E ela marca... Loli, Loli, Poli. Tá? Loli, Poli. Olha que lindo esse colete. Atrás, ele é assim. Ó. E ele é assim na frente, ó. Tem esse botãozinho ali só pra prender, ó. Ele veste um P, tá, gente? Olha que lindo. Eu amei. Então, gente. Eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessas peças. Deixa muito like aí, gente. Pra me ajudar. E pra mim também trazer mais coisas pra vocês. Comenta aí se vocês querem um tour pelo meu brechó. Eu tô pensando, gente, em terminar ele primeiro, tá? Ele tá mais organizado. Só que eu não fiz a frente ainda. Que eu vou botar azulejo. Já tá tudo comprado. Só que eu preciso de um pedreiro, né? Até já achei uma pessoa. Ele ficou de vir colocar aí, gente. Final de semana. Vamos ver, tá? E então, se você quiser um tour, né? Eu vou fazer depois. Com certeza. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham ficado felizes por mim. Graças a Deus. Consegui aí dar uma organizada bem legal aqui no nosso espaço. No meu espaço, né? Pra mim, atender melhor vocês aí que estão do outro lado da telinha. Que querem sempre comprar comigo. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não desistam dos seus sonhos. Corram atrás. Acreditem em vocês. Que tudo dá certo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado.